Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, veja nesta edição. Recurso interposto pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos é improvido pelo TCE. Veja também os detalhes dos julgamentos da Segunda Câmara. E ainda o encerramento do ciclo de capacitação gestão eficaz em Mirassol do Oeste. O TCE Notícias está no ar. Nesta sexta-feira foi o encerramento da programação do ciclo de capacitação gestão eficaz em Mirassol do Oeste. Vamos à cidade com a repórter Angelina Micheleto para mais informações. A equipe do Tribunal de Contas de Mato Grosso finalizou nesta sexta-feira, 13 de maio, os eventos realizados durante três dias em Mirassol do Oeste para 21 municípios da região. O gestão eficaz tem como proposta capacitar os gestores com assuntos que contribuem para a melhoria da administração pública. No evento, a controladora interna da Prefeitura de Mirassol, Keila Silveira, aprovou a iniciativa do TCE em se aproximar dos gestores e trazer ensinamentos de temas específicos. Eu estive participando desde anteontem, na quarta-feira, com a Ciência Cidadã e o Gestão Eficaz e achei muito boa essa oportunidade que o Tribunal de Contas está dando para a gente. É uma aproximação do Tribunal de Contas com o fiscalizado e uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais sobre as questões do Tribunal de Contas e as orientações que ele pode estar dando para a gente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem realizado eventos de capacitação e orientação para vereadores, gestores e sociedade em municípios polos do interior do Estado. Em Mirassol do Oeste, foi a quarta edição de 2016. Ao encerrar os trabalhos, o presidente do TCE, Conselheiro Antônio Joaquim, destacou a participação da sociedade. Depois que nós juntamos três programas, Democracia Ativa para os Vereadores, Consciência Cidadã para a sociedade como um todo organizada, no estímulo ao controle social e essa gestão eficaz para capacitar gestores, além de nós sabermos que está um sucesso total, um resultado efetivo, o que mais importa são as pesquisas que nós temos feito com essas pessoas que participam desses programas. É uma reação fantástica de aprovação. Estamos extremamente felizes de estarmos fazendo alguma coisa que tem realmente resultado e que tem uma aprovação praticamente de 100% das pessoas que estão usufruindo desse programa. A próxima edição do Gestão Eficaz será realizada nos dias 2 e 3 de junho, na cidade de Sinop. Angelina Miqueleto para o TCE Notícias. A cobertura completa do ciclo de capacitação e gestão eficaz em Mirassol do Oeste, assim como dos programas Democracia Ativa e Consciência Cidadã, você confere nas próximas edições do nosso telejornal e também no portal do Tribunal de Contas. Pleno do TCE de Mato Grosso nega recurso a ex-representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e mantém Acórdão Inicial. O recurso ordinário foi protocolado por seis ex-gestores da Sejude, que ficaram inconformados com o teor do Acórdão nº 233 de 2015, que julgou regulares as contas anuais de gestão do exercício de 2014 da Secretaria, com recomendações, determinações legais e aplicação de multas. O relatório e voto do processo são da Relatoria do Conselheiro José Carlos Novelli, mas foram lidos em sessão plenária pelo Conselheiro Substituto João Batista de Camargo. Os recorrentes são o ex-secretário da Sejude, Luiz Antônio Poça de Carvalho, ex-gerente de transporte, Elton do Nascimento, ex-superintendente do Sistema Socioeducativo, Jean Carlos Gonçalves, ex-superintendente de gestão de cadeias, Altair Vicente Camilo Júnior, e ex-superintendente de gestão de penitenciárias, Gilberto Valhas Rondon Carvalho e Edson Cacimiro da Silva Filho. Com recursos, os ex-gestores buscavam a reforma do Acórdão, com o afastamento das multas aplicadas e, alternativamente, a redução dos valores das penalidades, com a manutenção da aprovação das contas anuais da Sejude. Por não apresentarem nenhum fato novo do já discutido durante o julgamento das contas, o TCE de Mato Grosso manteve o Acórdão original. Importa destacar que os recorrentes reproduzem os argumentos sustentados em sua defesa, os quais foram exaustivamente enfrentados no voto condutor e julgados por unanimidade pela Segunda Câmara desta Corte de Contas. Diante da ausência de novos fundamentos que possam ensejar a reanálise da decisão exalada pela Segunda Câmara deste Tribunal, acolho o parecer subscrito pelo procurador Dr. Ayrson Carvalho de Alencar e voto pelo improvimento do recurso ordinário. Confira agora como foram os julgamentos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas. Na pauta estiveram três tomadas de contas, sendo duas especial. Uma relacionada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e à União das Associações de Bairros de Barra do Garças, e a outra ligada às Fundações de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso e à Universidade do Estado. Ambas foram julgadas irregulares com determinação de restituição ao erário público. Já a terceira, envolvendo a Secretaria de Infraestrutura de Cuiabá, foi julgada regular. Também foram apreciadas uma denúncia contra a Prefeitura de Alto Paraguai e uma representação interna contra a Prefeitura de Colíder e Secretaria de Saúde do Estado. Os dois processos foram julgados improcedentes. Ainda um embargo de declaração envolvendo a Prefeitura de Luciara foi improvido. A íntegra de todos os processos pode ser conferida no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, clicando no item Sessão Plenária e, em seguida, Pauta de Julgamento. Depois, em Presencial. Selecione o processo de seu interesse e confira todos os documentos e vídeo relacionados ao julgamento. Hoje, 13 de maio, 23 municípios fazem aniversário. Confira quais são. Entre os municípios que fazem aniversário nesta sexta, destaque para a Primavera do Leste, que completa 30 anos. Localizada a 230 km de Cuiabá, a cidade de pouco mais de 52 mil habitantes tem a economia voltada à agricultura, em especial as culturas de soja, milho, arroz e sorgo. Já Tangara da Serra completa 40 anos. Distante 246 km da capital, a população da cidade chega a quase 83 mil e 500 habitantes. E as atividades predominantes são a soja e a cana-de-açúcar. E não para por aí. Há outros 21 municípios que também comemoram esta data. Então é isso. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE notícias. TCE notícias. TCE notícias. Tchau, tchau.